Eu comprei uma revista Não pensei em nada, eu só comprei pra ver Uma revista que falava tanta coisa Sobre coisas de mulheres E na primeira página Eu encontrei você Eu encontrei você Eu encontrei você Eu encontrei você Numa foto simplesmente toda nua Deitada à beira da piscina Seu corpo estava exposto Pra quem quisesse ver De repente uma saudade tão antiga Trouxe de volta o meu passado Momentos de ternura Vividos com você Momentos 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 com você Quando você foi embora não quis me dizer Vendo você na revista eu começo a entender Quando você foi embora não quis me dizer Vendo você na revista eu começo a entender Quando você foi embora não quis me dizer Vendo você na revista eu começo a entender Quando você foi embora não quis me dizer Vendo você na revista eu começo a entender Vendo você na revista eu começo a entender